Ó, bandeira, chama essa bandeira, ó Menino, PT PT faz fake news, mas aqui não faz fake news não Aqui é assim, meu filho, ó Bobo assim Parece que não tem, parece que tem carro Bora, até lá em cima Bem, aqui é assim, meu filho, ó Vamos lá em cima Hey, meu filho, ó athy, por um homem Tem이드 clube, ó w E aí Aí E aí E aí E aí Ele tá dentro das ruas de macarrão Agora eu vou descer a Rota de Churrascate Só eles vão pintar aqui Foi um pouquinho Foi um pouquinho Falei o que o senhor levou na pura Rapaz, isso aqui foi um negócio de bolso Fique sabendo de tudo Com José e o Leite